E-oh, e-e-e-oh E-oh, e-e-e-oh Ah, a vida é uma festa É super praia, é verão É fruta areia, é fruta na balão Oh, ah, a vida é uma festa É luto, soro, sabor Dá como sorvete, rocheio de amor Um carinho, um vídeo, um clique Você me liga e eu faço os cliques E nesse jogo sou a princesa Você me salva, mas que beleza Ah, a vida é uma festa É super praia, é verão É fruta areia, é fruta na balão Oh, ah, a vida é uma festa É luz do sol, é sabor Dá como sorvete, rocheio de amor A gente pula, a gente canta Mexe as cadeiras e a gente dança Entra na roda, eu tô acerta Dançar um rock e subir na mesa É, oh, e, eu E,oh, e, e, eu É, oh, e, eh, eu Ah, a vida é uma festa É surto, é praia, é verão É fuga, é areia, é boba, é malão Ah, a vida é uma festa É luz do sol, é sabor Tá com o sorvete, mexendo amor Ah, a vida é uma festa É luz do sol, é sabor Tá com o sorvete, mexendo amor